Olha só, eu tô aqui na maternidade, meu filho acabou de nascer, e não, não nasceu maior que o pai, porque o Lucas Carrano é horrível pra entregar merchan. Então, eu venho dizer em primeira mão a vocês que sábado teremos Karate Combate na tela do sexto round. Primeiro evento ao vivo que faremos e porque isso é grande coisa. Então, Karate Combate é simplesmente o evento de trocação que mais cresce no mundo, mais explosivo, mais dinâmico, mais excitante por causa das regras. Vale ground and pound, bateu, caiu e continua batendo. Tem alguns arremessos, lembra em alguns momentos uma luta de MMA e tem alguns dos melhores strikers e karatekas do mundo participando. que é a disputa do cinturão, até 77 quilos. Então, nesse sábado, contamos com vocês 10 horas da noite, o Lucas Carrano narrando, eu comentando e mais um comentarista convidado que anunciaremos amanhã. Vem a peso de ouro, é um dos maiores nomes do Brasil, tô até não adiota pra pagar o cachê desse cidadão. Então, contamos com a audiência de vocês, beleza? Vamos pra resenha. Eu cheguei no trabalho hoje pela manhã e vi uma história no Twitter sobre uma luta entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. Eu confesso que na hora eu nem dei muita bola. Eu achei que fosse só uma figura de linguagem pra disputa entre as contas bancárias deles. De repente, eu vejo uma manchete da BBC falando o seguinte, Mark Zuckerberg e Elon Musk concordam em fazer uma luta dentro de um queijo. Pô, calma lá. Aí agora o negócio mudou um pouco de figura. Esse assunto tá sendo levado a sério. Minha primeira curiosidade então foi, pô, será que esses caras não se gostam mesmo? Ou então só tão entediados e tentaram arrumar uma forma de movimentar as suas redes sociais? O que não quer dizer também que uma coisa invalide a outra. Pelo visto, o relacionamento entre eles não é muito bom mesmo. Da parte do Elon Musk, inclusive, já rolaram farpas públicas. Numa edição do TED Talks em 2022, ele chamou o CEO da meta de Zuck the 14th, uma referência ao rei Luís XIV da França, o mais longevo monarca daquele país e também famoso por ser centralizador, tanto que ganhou o apelido de rei sol. Dessa vez, quem atirou primeiro de novo foi o Elon Musk. Quer dizer, aí vai depender um pouco de como você vê as coisas. É que veio à tona um projeto que vinha sendo mantido a sete chaves dentro da meta, chamado Threads. Essa vai ser uma rede social para competir diretamente com o Twitter. Ele, inclusive, já foi apresentado a influenciadores, formadores de opinião e celebridades. Ao falar sobre a concorrência da meta, o Elon Musk fez o seguinte comentário repleto de ironia. Tenho certeza que todo mundo mal pode esperar para estar sob a influência do Mark Zuckerberg. Aí alguém nas respostas disse que o Mark Zuckerberg poderia ver o que ele estava dizendo e o Elon Musk completou. Eu topo uma luta dentro de um cage se ele tiver afim. Risos. Quem está um pouco mais ligado sabe que o Mark Zuckerberg recentemente está bastante envolvido no mundo dos esportes de combate. Há não muito tempo atrás, inclusive, o UFC fez um evento completamente privado. Não deixou nem a imprensa entrar dentro do UFC Apex em Las Vegas porque o Zuckerberg ia lá. Ele treinou MMA com o americano Kai Wu, que foi do Bellator, e há poucos dias assinou com a PFL. Ele também está treinando jiu-jitsu com o Mike Musumite, multicampeão mundial da arte suave. Essa proximidade com os esportes de combate, MMA, inclusive, fica bastante clara se a gente analisar a resposta que o Zukita deu. Ele foi ao Instagram, claro, não ia dar a resposta na rede social do rival, e aí disse o seguinte, é o clássico do Habib no Magomedov, Send Me Location. Teve uma tréplica do Elon Musk falando que a luta seria um octógono em Las Vegas, e é aí que a história começa a ficar um pouco mais interessante, porque a TMZ, que é basicamente um choquei com o Leo Dias e o Ego, que speak, foi atrás do Dana White para poder saber o que ele tinha a dizer sobre isso. E olha só o que o careca falou. Eu falei com o Mark e com o Elon ontem à noite, e os dois estão falando muito sério com relação a isso tudo. A maior luta de todos os tempos foi Mayweather e McGregor. Eu acho que Zuck vs. Musk vai fazer o triplo dessa luta. O PPV pode custar até 100 dólares. Não há limite para o que esses caras podem fazer. Já que o Zuckerberg aparentemente tem experiência e treinamento nas artes marciais, alguns nomes do UFC se ofereceram para poder ajudar na preparação do Elon Musk. O Roger Masvidal usou o Twitter para poder convidar o CEO da Tesla e da SpaceX para poder dar uns treinos com ele. O Sean Strickland foi além. Além de falar que as portas da academia em Las Vegas estão abertas e que quer ajudá-la a vencer essa luta, ainda foi lá e chamou o Mark Zuckerberg de comunista sujo. Na prática, claro, as coisas são muito mais complicadas do que isso. Nenhuma comissão atlética em sã consciência ia sancionar uma luta entre dois não-atletas dessa forma. É um risco muito alto a ser assumido. Mas isso também não quer dizer que não haja alternativas. Dá, por exemplo, para fazer a luta em um lugar fora da supervisão das comissões atléticas, como um país fora dos Estados Unidos ou até mesmo nos territórios dos povos nativos americanos. Ainda assim, sempre que se tenta esses atalhos ou essas artimanhas para poder sair da regulamentação, isso tem o risco de afetar e muito o relacionamento do UFC com os reguladores dali em diante. A outra alternativa seria fazer um combate com regras amadoras. Rounds menores, com três minutos cada, algumas limitações em termos de uso de determinados golpes, proteção na canela sendo obrigatória e também luvas um pouco mais acolchoadas. Ainda assim, é difícil de imaginar, mesmo que tenha muito ego envolvido aí, e que tenha uma jogada de marketing ou até mesmo um ato de caridade envolvido, que o homem mais rico do mundo, o CEO da Tesla, da SpaceX e do Twitter, e o cara responsável pelas três maiores redes sociais do mundo, o rei do Vale do Silício, vão encontrar tempo para poder lutar. O episódio acaba marcando também mais uma das inconsistências de Dana White, que há poucos meses atrás deu uma declaração descascando o Jake Paul essas lutas entre celebridades e coisas do tipo. Na ocasião, durante uma coletiva de imprensa do UFC, ele disse o seguinte, um dos problemas do boxe hoje são essas lutas gimmick, esses truques, jogadas de marketing. E isso é o que não fazemos aqui. A gente põe os melhores do mundo para lutar contra os melhores do mundo. Eu não vou fingir aqui que um combate cujo patrimônio combinado dos lutadores ultrapassa 300 bilhões de dólares, o que coloca esse octógono como um dos 100 maiores PIBs do mundo, é algo trivial, uma coisa que se vê todo dia ao invés de uma grande exceção. Ainda assim, entendendo todo o fator promocional, a forma como a publicidade conquistada por se envolver nessa discussão ajuda, não deixa de ser curioso ver o careca disposto a abandonar qualquer convenção, qualquer regulamentação. Mas se a gente estiver de fato vivendo na linha de tempo mais maluca de todas, e por algum motivo que eu não consiga explicar essa luta realmente sair do papel, a minha aposta vai até com relativa tranquilidade no Zukita da galera, e por alguns motivos. Apesar do Elon Musk ser bem mais alto e mais pesado, o Zuckerberg é mais fitness, também tem treinamento apropriado de artes marciais. Há poucas semanas atrás, inclusive, ganhou um campeonato de jiu-jitsu na Califórnia. E além disso, é bem mais jovem, 12 anos para ser mais preciso. Ele tem 39 e o Musk 51. Alguns sites gringos já não perderam tempo e abriram, inclusive, apostas para essa luta. O Zuckerberg é favorito na proporção de 5 para 1. Eu ainda acho que se a Stake for abrir apostas para esse evento, deve ser com odds maiores ainda. E você? Quem você acha que vence essa luta literalmente bilionária? E quais outras lutas você acha que poderiam acontecer nesse mesmo card? Lembrando que, pô, o absurdo agora está valendo, né? Não tem limite para sonhar depois de Zuckerberg contra Elon Musk. Podem sonhar alto aqui nos comentários. Estou curioso para ver as sugestões de vocês. Aliás, como o mais novo papai da praça, Renato Rebelo, um homem cujo filho de um dia de idade já está com quase o dobro da sua altura, lembrou ou citou, no caso, no início desse vídeo, vai ter a primeira transmissão da história do sexto round nesse sábado. A partir de 10 da noite, eu, o Renato e um convidado especial, que ficará anônimo até essa sexta-feira, pelo menos, vamos transmitir o Karate Combat aqui no sexto round. Vai ser uma experiência muito bacana e a gente conta, claro, com a audiência de vocês, com o apoio, com os comentários, com as críticas construtivas. Lembrando, a partir das 10 da noite, ao vivo, aqui no sexto round, vai ser muito maneiro e a gente conta com vocês. Eu vou estar na narração, Renato nos comentários. Convidado especial, que não será nomeado, também nos comentários. A gente se encontra lá. Eu vou aproveitar e deixar no canto, não sei se vai ser aqui, se vai ser aqui, o editor Leandro é que vai decidir qual lado que vai ficar, a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre uma possível mudança. Islam Mahashev está um pouco desgostoso, não quer enfrentar o Charles do Bronx, está tentando empurrar o Charles para o colo de outros adversários e pode ser que essa seja a chance do Charles faturar uma grana alta contra a Dustin Poirier, contra a Conor McGregor, quem sabe eu falei tudo nessa resenha que você pode acompanhar. A gente vai ver o papai Renato Rebello de novo amanhã, na edição do Inimigos Entrevista, que já tinha sido gravado anteriormente, e também no sábado ao vivo a gente se encontra, beleza? Valeu, um abraço e até mais!